É meio-dia. Olha, minha gente, se precisar ser chato, pode ser. Vocês podem falar, ah, o Fernando tá chato demais hoje na televisão. Mas a gente precisa fazer essa cobrança agora. Não dá pra acreditar. Eu já falei aqui nesta semana. Nós esperamos a vacina mais de um ano. Tanta gente suplicando pra tomar. Como eu gostaria de ter vacina pros meus familiares, pros meus amigos. Como eu gostaria de ser imunizado. Nossa, mas se é um alívio na minha vida. A minha mãe podendo, por exemplo, receber a vacina. Por que eu tô falando isso? Por que o Fernando tá assim, sentimental? Porque o número que a gente vai apresentar pra você agora é algo inacreditável. É surreal. É sem explicação. É de gente irresponsável. Irresponsável com a vida das pessoas e com o trabalho dos profissionais da saúde. Não é um, não é dois, não é cinco. São 45 mil catarinenses que perderam o prazo da segunda dose contra o coronavírus. Gente, tá chegando pingadinho. Chega um lote com 50, um lote com 100, um lote com 70 mil doses. Aí 45 mil não foram receber a segunda dose. Aplicaram a primeira, daqui 20, 21 dias tem que voltar pra segunda e sequer responderam porque não apareceu. Ah, não venha com essa conversa. Porque esse dia numa conversa de amigos falaram, ah, mas algumas pessoas estão morrendo. Nossos sentimentos não é essa discussão. 45 mil pessoas não perderam a vida. Vamos combinar. Ah, porque não pode. Tomou a primeira, é compromisso da família. Botar no calendário. É dose sendo jogada fora. Se a gente estivesse distribuindo vacina, ah, tem arrodo. É outra conversa. Agora, com a escassez de vacina, 45 mil pessoas perdendo o prazo pra segunda dose, isso é de dar vergonha na cara. Isso é vergonhoso. Isso entristece. Não é assim que a banda tem que tocar. Tem gente morrendo por causa da falta da vacina. E quem tem a possibilidade não aparece pra tomar. Querem me chamar de chato, podem chamar. Querem lá na rede social criticar, pode ir. Não aceito. 45 mil pessoas que estão jogando vacina fora. Sabe por quê? Tomou a primeira, não apareceu pra segunda. Sabe o que adianta ter tomado a primeira? Nada. Conta pra gente, Paulo Henrique. Chegou o grande dia. Finalmente, você vai receber a primeira dose da vacina contra a Covid. Vacina aplicada e reforço agendado. Mas e se você perder o papel com a data da segunda dose e acabar esquecendo? Mais ou menos um milhão e meio de brasileiros que não foram tomar a segunda dose do imunizante estão nessa situação. Um milhão e meio de pessoas é gente suficiente pra ser algo maior que isso, no meu entendimento. Então, eu só posso falar que é desinformação. O Ministério da Saúde aponta que São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro foram os três estados com mais pessoas que deixaram de aplicar a segunda dose da vacina. Santa Catarina aparece em 12º lugar. Segundo a Secretaria de Saúde, em todo o estado foram 833 mil pessoas que tomaram a primeira dose. Dessas, 45 mil já deveriam ter ido tomar a segunda. Mas não foram e estão com a imunização em risco. A maioria das vacinas contra a Covid-19 foram aprovadas com a necessidade de uma segunda dose para garantir uma boa taxa de proteção. A única exceção é a vacina da Johnson & Johnson, que com apenas uma dose já oferece resposta. Mas ela ainda não é aplicada aqui no Brasil. Todas essas vacinas, elas foram feitas com essa primeira dose, que é uma dose primária, e uma segunda dose, que é uma dose de reforço. Nosso sistema imune, ele tem uma propriedade muito interessante que chama memória imunológica. Essa memória é o que faz a gente poder contar com o nosso sistema imune quando ele encontrar um vírus lá na frente e a gente poder dar a resposta adequada para ele e evitar com que a gente fique doente. Para essa memória ficar efetiva, para essas células do nosso sistema imune virarem células de memória, isso é dependente de quantas vezes ela encontra o patógeno e, ou no caso, a vacina. E não tomar a segunda dose é perigoso. Então, basicamente, o que você está fazendo é se arriscando praticamente, não exatamente igual, mas praticamente como se você não tivesse vacinado. As duas vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil têm um tempo de espera específico. Alguns municípios adotaram a estratégia de utilizar todas as doses disponíveis para vacinar a população, sem guardar o reforço agendado. Por conta disso, no caso de ter perdido o tempo estipulado para aplicação, há o risco de faltar o seu tipo de imunizante. Para isso, fica a regra. É proibido misturar as vacinas. A Coronavac é uma vacina complexa, no sentido de que ela tem vários antígenos, ela tem vários pedaços da partícula viral. Então, sua resposta imune, quando você toma a Coronavac, ela é direcionada contra toda a partícula viral. Enquanto, quando você toma a vacina da AstraZeneca, ela só induz a resposta imune contra a spike. Então, é possível, se você tomar uma dose da Coronavac depois da AstraZeneca, você não atinja o potencial completo de proteção da Coronavac. E se você perdeu o tempo certo, é só entrar em contato com a Secretaria de Saúde da sua cidade e ver como você pode tomar a vacina. Não caia em fake news. Não importa quanto tempo passou, não é preciso vacinar novamente com a primeira dose. Vamos supor que, por alguma razão, eu não tomei com 28 dias. Com 45 dias, eu tenho a oportunidade de tomar. Pode ir lá tomar, porque a memória do nosso organismo, da primeira dose, ela dura bastante tempo. Então, quando chega a segunda dose, essa proteção vai ser alcançada. O problema é que, se você demorar muito para tomar a segunda dose, você fica desprotegido. E a gente tem um grupo de prioridades para vacinar, e esse grupo não foi escolhido à toa, porque é o grupo que está mais ou exposto ou é o grupo que pode ter casos graves. Se algum familiar seu já tomou a primeira dose, ajude a lembrar da segunda. E se você já tomou a primeira dose, não marque bobeira. Só com o reforço, você vai estar seguro contra a Covid-19. Gente, então vamos combinar o seguinte. Tomou a primeira dose, anota os filhos que cuidam do papai, da mamãe, do vovô, anota lá para não perder o prazo. Tem que ir dentro dos 28 dias. Aí o sistema está com a carga da vacina lá em cima, vai ser imunizado, a gente vai conseguir reduzir a pandemia. Não é só pensamento individual. Ah, eu não quero me imunizar, não. A vacinação coletiva, em massa, vai ajudar a frear a pandemia, aumentar a economia. É coletivo, é um pensamento coletivo. Fernando, eu não quero tomar a vacina. Depois de tudo que foi falado por aí, eu não quero. Então não toma a primeira. É um pedido, não é uma ordem. É um pedido, então não toma. Agora, tomar a primeira, não ir a segunda e jogar a dose fora, aí é desleixo, é falta de respeito. Falta de compaixão com as outras pessoas. Fernando, eu fui tomar a segunda, estava uma fila, tive que esperar três horas. A gente está esperando há um ano pela vacina do coronavírus. Tem gente que daria a vida por essa vacina.